olá pessoal tudo bem com vocês galera é a galera pediram é lá na minha comunidade né arte com latinha e hoje galera eu vou trazer um acho com latinha que é a forma de fazer bolo é de latinha né muito gente tá pedindo aí né como fazer a forma de fazer bolo e latinha em miniatura vai combinar com o joguinho vai ficar top e aqui eu já tenho uma que eu fiz ó e eu vou estar vocês como fazer essa daqui galera eu esta aqui também ó ficou legal também ó fiz com o fundo da latinha né é mas nesse vídeo eu vou estar dizendo vocês como fazer essa daqui que ficou legal essa que também ficou bonita eu vou depois eu vou estar trazendo outro vídeo ensinando como fazer essa galera ficou muito top olha ficou muito bacana é eu vou estar você já já de como fazer ela é bem sim pessoal também galera é lembrando as paneles de pressão com o novo cabo é vou estar deixando o link na descrição lá tem toda a passo a passo de como eu fiz o cabo é o cabinho da tampa também aqui ó aquela tampinha de segurança né ficou top galera espalha de pressão é o link dela tá na descrição são as novas panelinhas de pressão é isso aí galera bora para tudo é algo de como fazer é a forma de fazer bolo né e aí Tchau. 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 E aí pessoal, está finalizada a forma de fazer bolo, feita de latinha. A galera pediu, né? Eu fiz. Galera, eu espero que vocês deu para entender aí, né? De como eu fiz. Galera, eu não fiz o vídeo explicando, galera. Porque aqui estava com muito barulho, né? Aí não deu para mim fazer tutorial explicando. Mas eu espero que você deu para entender, né? Pessoal, a forma de fazer bolo. Ficou muito top, ó. Galera, estamos ficando pela aqui. Ficou muito top, ó. A forma de fazer bolo. Depois você pinta com alumínio. Ou não com prata, né? Fica legal. Essa é a pessoa. Estamos ficando pela aqui. Voltarei no próximo vídeo. Se Deus quiser. Um forte abraço a todos vocês. E muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. Falou.